. 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 Óh! 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 É isso aí! O que o que é isso aqui? Você pode fazer um pletipo em bolso, você pode fazer um pletipo em bolso? Não é que você pode fazer isso aqui? Ah, vai de jeito nenhum? Ok... Então, você pode colocar um pletipo em mago? Oh... Não tem que ter que ir jogando o carro, não tem que ir jogando o carro. Vai jogando o carro com o carro. Fasso-ma-te, como se tem que iria com o carro. por mim por ainda por ainda composto que não consegui